Com Camila Rodrigues, né, que está acompanhando a investigação policial desse caso, né, da mulher que foi fazer um procedimento estético e acabou indo parar na UTI de um hospital aqui de Goiânia. Camila, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente, né, a gente chega com essa notícia boa que essa mulher, né, a Betânia de 30 anos, teve aí uma melhora e da noite de ontem pra hoje ela foi estubada. Inclusive, por isso, ela deve passar por uma oitiva da Polícia Civil que agora está investigando esse caso. Claro, uma oitiva de forma virtual porque ela ainda não recebeu alta, continua na UTI, ainda é instável, mas apresentou uma melhora. Como eu disse, Aloares, a Polícia Civil já começou a investigar e hoje pela manhã duas pessoas já foram ouvidas, que foi o ex-marido, né, da Betânia e também um amigo que fez o transporte do Cais do Rias Magalhães até esse hospital particular onde ela está internada desde a última sexta-feira na UTI. Vou conversar com a delegada que está à frente das investigações, a Emília, que tá tomando frente aí dessas informações, colhendo também e esperando, inclusive, alguns exames, né, pra gente tentar detectar, né, delegada, o que que de fato causou esse agravamento da Betânia? Boa tarde pra senhora. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Então, a Polícia Civil já iniciou as investigações com a oitiva dessas duas pessoas, já foram solicitados os documentos, né, junto aos dois hospitais que atenderam a Betânia, bem como ao Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária também, Diretoria de Fiscalização Municipal. Nós estamos aguardando chegar essa documentação toda pra que ela possa ser encaminhada pros médicos peritos, pra que eles possam avaliar. Ainda é muito prematuro dizer que foi um erro por parte da clínica, né, a gente não sabe se existe um quadro de alergia ou do próprio produto, né, nós vamos avaliar que produto foi utilizado, se esse produto tem o registro da Anvisa, então há várias coisas que ainda precisam ser verificadas. Outras coisas também que a senhora tava falando pra gente é sobre se a empresa, ela tem autorização pra funcionar, e isso, por mais que seja da parte administrativa, também será agregado aos autos? Isso, nós já fizemos essa solicitação pra Vigilância Sanitária, pra Diretoria de Fiscalização Municipal e pro Corpo de Bombeiros também, pra que a gente verifique se existia autorização pra essa clínica funcionar. Ó, as outras duas, né, tanto a vítima quanto também a dona da clínica, elas devem ser ouvidas ainda hoje? Ainda hoje vão ser ouvidas, já foi feito o contato com o advogado da proprietária da clínica, né, pra que seja feita a oitiva dela o quanto antes, pra que ela possa esclarecer alguns pontos que são fundamentais pra gente aqui. A gente só pode falar em tipificação, qual o tipo de crime, depois desses laudos prontos, pra saber onde é que houve o erro ali, se de fato foi provocado por esse produto, né? Isso, a gente precisa primeiro saber se existia algum problema da própria vítima, né, se isso foi uma condição própria dela, se houve um erro na aplicação do produto, se o produto pode ter sido adulterado, também é uma possibilidade, né, e se não tiver nada disso, se a pessoa que fez essa aplicação, se ela tinha a habilitação necessária pra fazer isso. Agradeço muito pelas suas informações, sua participação aqui com a gente. O Loares, a gente entrou em contato com o advogado de defesa da clínica, ele disse que vai aguardar todos esses laudos ficarem prontos pra depois se manifestar, e a gente, claro, continua acompanhando toda essa situação, desejando inclusive melhoras pra Betânia, né, que a cada dia ela possa melhorar um pouquinho mais. O Loares. Camila, a polícia já sabe que tipo de produto foi utilizado, se foi o ácido hialurônico ou PMMA, ou já se sabe que tipo de produto foi utilizado na clínica, não seria o caso, talvez, de ir aprender esse material, até mesmo pra evitar que provas fossem ocultadas? Delegado, o Loares está perguntando se a polícia civil já tem algum tipo de informação que identifique que tipo de produto foi utilizado, se foi o ácido hialurônico ou PMMA, que são as duas substâncias que a gente viu ali na conversa de um aplicativo de mensagens que as duas trocavam e que a dona da clínica falava, e se houve algum tipo de apreensão, uma busca e apreensão na clínica pra que essas provas não fossem aí descartadas, possivelmente, pela dona da clínica. Com relação ao produto, a gente ainda não sabe, né? A gente não conseguiu ouvir a vítima ainda pra saber se esse produto foi apresentado antes da aplicação. Não sei se é de conhecimento de todas as pessoas, que no momento da aplicação de um produto como esse, o profissional tem que apresentar o produto sendo aberto ali, né? Sendo aberto naquele momento. Então a gente não sabe se isso aconteceu porque a vítima não foi ouvida. Também a proprietária da clínica, né? Responsável por essa aplicação não foi ouvida pra saber se no momento ali da conversa entre elas se houve uma troca, né? Se ela, não, então eu quero PMMA. A gente não sabe isso a princípio. Com relação ao que pode ter causado, as informações que a gente tem são todas extra-oficiais. Ainda não foi documentado pra saber o que de fato causou a internação da vítima, né? Se houve alguma complicação pelo produto. Então a gente é muito prematuro ainda realmente dizer isso. Com relação à busca e apreensão, não foi feita até pelo decurso do tempo. O fato aconteceu na sexta-feira. Então de sexta-feira pra cá já não seria viável a realização dessa busca e apreensão. Pode ser coletado esses materiais posteriormente, inclusive pra servir aí como o arcabouço dessa investigação? Isso. Um dos questionamentos que nós vamos fazer pra proprietária da clínica é se ela ainda possui a caixinha, né? O recipiente de onde veio esse produto pra que ele possa ser analisado. Então ele tem um número de lote pra ver se ele tem registro na Anvisa. Tudo isso vai ser feito. Obrigada novamente pela sua participação aqui com a gente, Oloares. É, e aquele questionamento, né Camila? Será que uma esteticista pode aplicar esse tipo de produto? Ou só pode ser aplicado por uma pessoa que tem alguma formação? Seja biomédico, seja médico, seja cirurgião plástica, farmacêutico, dentista, sei lá. Porque tem vários procedimentos estéticos que dentista pode fazer ou não. Então, no caso de uma esteticista, que parece ser o caso dela, pelo que a gente sabe, poderia estar aplicando esse tipo de produto? É a pergunta que a gente faz e a gente vai continuar acompanhando. Então hoje está previsto aí o depoimento da dona dessa clínica, que não tem nem fachada ali na região do setor Urias Bagalhães. Obrigado, Camila.